Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal! Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, compartilha o meu vídeo, comenta, me manda sugestões. Eu tô sempre respondendo todas as mensagens. Estou direto do aeroporto de Dubai. Hoje a gente tá indo pro Brasil de férias, eu e o Tomazinho. Ninguém sabe que eu tô indo pro Brasil, gente! Me acompanha, que vai ser muito legal! Agora a gente pegou aqui um carrinho. Nosso portão é muito longe, então eu pedi pra eles levarem a gente. Gente, esses carrinhos da Emirates estão disponíveis quando os portões são muito, muito longes. Pessoas com crianças ou pessoas idosas, eles levam. Adultos, se fosse eu sozinha, não sei se ele me levaria, tá? Mas como eu tô com o Tomazinho, e o portão é bem longe, então eles nem falam nada, eles me levam logo. Tá quase, ó, já tá no C14, a gente vai no C8. Será que você consegue achar o C8? É. Onde que você quer ir, filho? I'm freaking out. You're freaking out? Por quê? Não consigo esperar mais. Esperar o quê? Tem que ir. Pro banheiro? Não. Não, você não tá freaking out. You're too anxious. Ansioso? Que você não consegue esperar mais. Sim, eu tô ansioso de esperar e ficar aqui, tô olhando. C8, thank you so much, sir. Onde tá aqui? Aqui. Aqui tá o C8? Yeah. Vamos entrar. Boa, filho. Põe a cinta de segurança. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A gente quase que não consegue entrar no avião de novo, porque eu não tinha feito o formulário da Anvisa, eu não sabia o que tinha que fazer, né? Tô fazendo o formulário da Anvisa bem no check-in, e aí eu não consigo, tipo, o sistema não me deixava ir pra frente, falava que eu tinha preenchido errado, e eu olhei tudo, eu não preenchi nada errado, o endereço tava certinho, com o CEP, tudo direitinho. Primeiro é que eles pediam o PCR testes pro Tomás, o teste Covid pro Tomás, e no site da Anvisa diz que não é obrigatório pra criança de 2 a 12 anos, acompanhada do pai que tem o negativo, o teste negativo. E eles não tinham essa informação. Aí foram procurar essa informação, não sei o quê, deu certo, enviei a mala. Depois chegou lá, ele me pediu o formulário da Anvisa, não consegui fazer, o cara teve que sair do check-in. Me dá o computador dele pra eu fazer o formulário. Isso daí demorou já uma meia hora. Depois, quando eu fui entrar no avião, o cara me pede o Covid teste do Tomás de novo. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão com a informação toda errada, eu já tive problema com a tua colega. E eu expliquei pra ele como que deveria ser ir lá. Eles têm uma mensagem diferente, mas aí ele foi procurar, achou, e a gente conseguiu entrar, gente, mas tô até com dor de cabeça agora, porque, assim, foi tudo tão tranquilo até agora, e essa documentação agora, que eu não sabia que tinha que preencher formulário nenhum, né, quando você faz o ticket, não fala nada. Mas, claro, eu deveria ter procurado essa informação, mas eu realmente não procurei, não sabia. Mas agora a gente tá aqui, indo pro Brasil fazer surpresa pra galera toda. Tomás quis sentar ali na janela, sozinho. Agora a gente já vai decolar. Já estamos indo pra pista. Tomás indo lá pra fora. Tudo bonitinho. Nós estamos aqui ainda, vamos entrar no oceano, a gente vai começar a sobrevoar o oceano agora, entre África e Brasil. Faltam oito horas e três minutos. Chegou a comidinha aqui do Tomás, que é a comidinha de criança, que chama Child's Bill. E tem os nuggets com macarrão. Vêm os snacks. Água. Aqui. Isso daqui é uma cookies, uma bolachinha, né? Outra bolachinha de água e sal. Tem o kitty, que é o tipo poleninho, manteiga, coelhinha, né? Pra limpar a mão depois que terminar. Ketchup. E o pãozinho, que é gelado esse pão. E suco, né? Tem suco também. Gente, eu esqueci de gravar a minha comida, mas ó, agora eu lembrei. Veio essa saladinha aqui de grão-de-bico, essa sobremesa, veio esse queijo aqui, manteiga, cracker, toalhinha pra limpar a mão e pão. Brócolis, arroz e frango. Eu escolhi esse porque esse daqui é uma opção bem segura pra mim, né? E aqui eu tô tomando vinho. Vinho branco. Olha, a Emirates também dá esse álcool em gel. E uma máscara. Mas se a gente precisar de mais, também tem disponível. Faltam 19 minutos pra gente pousar. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Tomazinho ainda dorme, né? Porque em Dubai são meia-noite, né, gente? Mas já já vou ter que acordar ele, porque o cinto de segurança já tá ligado, então vou ter que colocar ele sentadinho pra gente pousar. Ai, meu Deus. Estamos chegando? Estamos chegando. Ó, de casa. Ó, louco! Que isso? Sério? Aham. Ah, agora que tá aqui? Como, tá aqui? Que isso? Que isso? Que isso? Que saudade! Diga o abraço da tia aqui. Nossa! Que saudade! Como é que me viando por aqui? Meu Deus do céu! Que saudade! Que saudade! Sem falar nada! Nossa! Só a Camila e a Bruna sabem. Nossa, caramba! Que surpresa boa! E você? Que lindo! Cadê o papai? Elas querem o Tomás. Tudo bem! Como você cresceu? O Claudio! Vem ver quem está aqui! Que surpresa! Você não pediu para mim? Tudo bem! Que lindo! Nossa! Que bom! Já estamos de pijama quase! E aí, lindão! Isso aqui não! Eu posso portar! Ué! Não vai sem falar nada! Ninguém sabe! Nem sua mãe! Nossa! Só você, Camila! O que é isso? Cadê seu marido? O Guido vai para Portugal! Vocês estão de férias? Nossa! Que fo... Oi! O que você está fazendo aqui? Vem te fazer uma surpresa! Vai para o YouTube! Oi, pessoal do YouTube! Oi, pessoal do YouTube! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Tomás, toma foto! Meu Deus! Meu Deus! Olha quem está aqui! Tomarim! 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 Só menos sabe você está aqui? Não! Opa! Tchau, Furgado! Seu Furgado! Seu Furgado! Como é que está isso, filho? É healthy? Não! Não! Não é! Mas é bom, né? Não é healthy? Não! Não é o quê? Saudável! Mais ou menos! Estou aqui! Gente, agora a gente está chegando na casa da minha mãe! Estou aqui com a Camila! Essa é minha editora! Sim! Aqui está a Marina! Espera aí! Marina! Não é aqui! Não é aqui! Depois que passa! Por favor, gente! Eu estou seguindo o Waze! Aqui sim! Olha, está aqui a Mari! O que você pôs? Não consigo fazer a gente! Mãe, por favor! Depois você edita! Tá? Depois ela edita! A Tia Cleide está aqui, ó! Ai, cansada! Essa é irmã da minha mãe! Está lá na frente! E o Tomazinho aqui! Deixa eu ver a outra hora ali! Gente, minha mãe acha que eu estou em Dubai! Eu falei para ela que estava voando para Jeddah! Porque eu não estou postando nada, né? No Instagram, nem nada! Estou super sumida! Porque ontem eu estava viajando! E eu não postei nada no Instagram para ninguém ver! Então, ela acha que eu estou lá na Área Saudita! Estou esperando para sair e para voltar para casa! Então, eu quero ver a cara dela! Vai alucinar quando ela vê o Tomaz e eu! Tomaz! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Eu não acredito, gente! Por isso que eu estou muito amarelo feliz! Meu Deus do céu! Olha para você! Lindo da mão! Ai! Que coisa mais linda da mão! Como você veio para o Brasil com a mamãe? Eu não estou com ela! Eu tenho aqui! Tchau! Meu Deus! Que legal! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Olha a Nina! A Nina está na casa dela! A Nina está chegando! Ai, gente! Olha quem está aqui! Olá! Olha! Meu Deus! Quem está beijando o vovó? Não beijando o vovó! Olha quem está aí! Tomaz! Ai, eu que quero você me... Vem! Vem! Eu que quero você me... Dá um abraço da Ninoca! Vocês estão muito saltantes! Beijo! 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 Beijo na Nina! Cadê o beijo que você vai dar na Nina? Beijo! Eu estou vendo a outra vez que eu vim aqui, que a Nina estava aqui, falava do Tomaz! Tomaz falando da vida! Mas... A semana inteira! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! Meu cinto! Vamos desligar que eu te dante aí! Vem cá, vem aqui na minha frente! Vem aqui na minha frente! Vem aqui na minha frente! Oi! 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 Eu estava morrendo de saudade do Tomaz! Tudo bem? Mãe, graça aí para mim! Oi! Dá um abraço direito aí! Oi! 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 Que divertida! Ela estava morrendo de saudade! Ela estava morrendo de saudade! Ela falou hoje! Tinha! O que é isso? Oi! Esse é o meu deus aqui!! E aqui na minha frente! Mas está toda dor! Eu estou amando! É que eu estou amando! A minha frente! Vem Tomaz! Onde você está? Toma aqui! Cheguei 11, pai! Vem tomar! Você estava outro dia no... Você estava outro dia lá no Instagram? Tomou uma banha, sabe? O que é esse alemãozinho? O que é esse alemão? Dá um braço aqui no voo, você vergonha! Não tem? Não tem? Não vejo esse moleque destentado? Não vejo esse moleque destentado! Vermelho! Hum! Quase vira vermelho! Quase vira vermelho! Vem! 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 Gente, agora a gente está indo na casa da minha avó! E agora eu estou aqui com a minha mãe e com o Tomazinho! Olá! Olá! Olá pessoal! A minha avó também não sabe que eu vim e de lá a gente vai para Jaguariúna na casa da minha tia Almoçalá e ela também não sabe que eu estou aqui! Faz dois anos que eu não vejo minha tia e faz dois anos que eu não vejo a minha avó e o Tomaz também! Ó Doninha, estou ligando para a senhora! Adriana, faz dois anos que eu não vejo a minha avó! Vem! A senhora não reconheceu? Aqui! Aqui! Por quê? Vem! 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 É uns dois anos que ela não vê a voz. Dá um abraço na beza. Até agora as minhas pernas estão tremendo. De susto. De susto? A Sara não conhece. Ela sempre, como eu não conheço? Nem que eu firmei. Todo mundo me tapeou. Todo mundo me tapeou, é? Foi boa essa surpresa, amor? Foi boa essa tapeada. Igual essa, acho que não vai ter outra. Eu vou. Então vai. A beza está lá daquele lado. Vai lá. Gente, agora minha mãe vai chegar lá de carro. Eu estou aqui com o Tomás. A gente vai observar. Para ver quando elas entrarem. E eu vou apertar a campainha. Minha tia vai até cair para trás também. Agora a gente vai apertando a campainha, né filho? Vem cá, Tomás. Vem cá. Posso entrar? Ah, não acredito! Nossa Senhora! Ah! Mas veio com... Ah, meu Deus do céu! Hoje é dia! Que lindo! Eu vou falar uma palavra que você está tomando. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que coisa! Você falou oi para o tio Marques? O Tomásinho. Tomásinho é a tia Ica. Dá um beijo aqui na tia Ica. Ele é a tia Ica. Ele é a tia Ica. Está tirando sapato. Já vem aqui na minha casa. Você tem que lembrar. Ai, que amor! Está tirando. Está aqui para tirar. Já tem umas 10, amor. Eu falei que você ia saber. Eu falei. Uma surpresa. Eu não estou filmando. Eu estou curiosa. Eu falei assim. Tia, você vai saber em breve. Eu achei muito estranho. Muito estranho. A minha mãezinha. Foi surpresa para mim e para minha mãe também. Nossa! Não tem mais ninguém no carro? Ela desceu na esquina? Desceu! Desceu! Ai, não acredito! Meu Deus! Que alegria! Que delícia! Como? Vocês vieram? Eu cheguei antes de ontem. Olá! 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 Tomás. É descida! É descida, hein, filho? Pode deixar, tio. Pode deixar. Pode deixar, vim. Pode deixar. Tchau! Gente, agora eu tô na casa da minha prima e vou fazer o mesmo esquema, vou apertar a campainha. Acho que faz três anos que eu não vejo a minha prima, vai dar uma surtada. Neguxa! Cadê o Tomazito? Tá escondido. Lala, eu saí daqui e vou ser uma criança, Lala. Eu falei com a Tcheca, Lala. Dá um abraço, dá um abraço. Não, dá um beijo, ela quer beijo. Cadê o Tomazito? Nossa, você tá doendo. Tem alguém aí que veio com você? Não, eu acho que ficou. Não acredito que ele não veio aqui. Eu tenho certeza que você queria ver o Tomazito. Eu queria muito ver, a Lala quer ver. Olha o tamanho. Passou a Thaís. Olha lá o tamanho. A Thaís vai surtar, vai levar um susto. Ela levou um susto quando me viu. Eu tô acostumada com a vó. A vó entra, já vem falando. Aí tem que sair uma pessoa de amor. Ai, meu Deus, eu tava louca pra ver o Tomazito. Eu achei o menino mais lindo. Vem aqui, me dá um abraço. Eu tô com saudade. Que menino grande que você tá. Ai, meu Deus, ele tava escondido. Gente, você não vê. Olha aqui, Lucas, o seu primo. Olha o primo. Tomazito é bravo que ele não veio pra vó. Vem aqui. Vem aqui. Olha lá, dá um abraço, Tomaz. Ai, que lindo. E a Laurinha? E a Lala. A Lala, filho. A Lala já é maior que a mamãe, ele já não sabe o que é o primo. Nossa. Gente, agora estou aqui com o meu pai, com a minha mãe, com o Tomazito que tá ali. A gente vai pra nossa última surpresa. Palhaça. Que é a minha prima Karine. Vamos ver a cara dela. E aí acaba o vídeo de surpresas, né? E tomar uma caipirinha, que eu mereço, de maracujá. De preferência. De preferência, de maracujá. De preferência. De preferência. Meli, olha a militária. Olha aí, Meli. Meli. Sua vida, eu não acredito. Eu não me perdi. Sua vida. Eu não me perdi. Tomazinho, que agora é o Tomazão. Ai, que linda! Meu Deus, abençoe! Ai, Lili! Tá linda! Que saudade! Ai, que linda! Como que você vem e não avisa nada? Era surpresa! É, gente, as férias acabaram. Foi bom, mas tudo que é bom dura pouco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não gravei muita coisa porque aproveitei muito minha família. Não vai ter vlog aqui no Brasil. Eu não fiz, eu não gravei nada. Pouquinho que eu gravei eu coloquei no Instagram. Mas infelizmente eu não fiz vídeo. Eu queria muito aproveitar minha família. Fazia muito tempo que eu não via eles. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma surpresa maravilhosa pra todos eles e pra mim também. Eu aproveitei muito. E agora começa um outro vídeo. Que é o meu retorno pra Dubai. E fica pra semana que vem. Então não esquece de compartilhar meu vídeo. Deixe seus comentários, deixe seu like. Um beijo. Me visita lá no Instagram. E até semana que vem. Tchau!